A Câmara de Angra do Geis aprovou uma moção de repúdio à proposta de emenda constitucional conhecida como PEC das Praias. A justificativa foi apresentada pelo vereador Mascote na sessão desta terça-feira, 25 de junho. Hoje, manifesto meu repúdio à proposta de emenda à Constituição de número 3, Barra 2022, mais conhecida como PEC das Praias, a exemplo do que fez o vereador Lucas Cordeiro, do PDT, em Paraty, não podemos nos calar diante desta ameaça que paira sobre o nosso litoral, nosso meio ambiente e nosso direito de acesso às praias. Isso abre margem para a venda das terras aos setores imobiliários, causando prejuízos aos ecossistemas e agravando as mudanças climáticas, sem contar a possível obstaculização do acesso ao mar por turistas e moradores. Outros vereadores se manifestaram em relação à proposta. Mas fica aqui o nosso apoio, Jorge, o seu repúdio, a emoção de repúdio, eu acho que as praias devem ser para todos. Então, assim, estamos juntos aí também nessa defesa das praias. Tudo é interesse em dominar as nossas praias, evitar os acessos do povo e ganhar dinheiro. É isso. Basicamente, se a gente não ficar atento, Câmara de Vereadores, Prefeitura, sociedade civil organizada, provavelmente nossos filhos e netos não vão frequentar boa parte das praias de Angra se esse projeto passar. E ainda tentam conseguir, desculpa, para inventar argumentos de que é bom para a população. Seriamente, se alguém me provar que tirar o acesso às praias, que é o que a gente tem de mais democrático para você ter uma área de lazer, é bom para a população, vereadora Luciana? Eu, sinceramente, vou aguardar sentado. O vereador Charles Neves aproveitou o tema para pedir a despoluição da praia na Jacoecanga. Eu já fiz esse pedido por indicação três vezes e vou declarar aqui na tribuna da Câmara. Peço um favor ao prefeito Fernando Jordão e toda a sua equipe, vamos também fazer o esgotamento da praia de Jacoecanga. O pessoal do terceiro distrito clama por esse investimento. Não é o vereador Charles Neves, não, não é o vereador Chapinha, não é o vereador Elinho, não. É o povo do terceiro distrito precisa da praia de Jacoecanga limpa. Na tribuna, os vereadores também comentaram sobre o andamento da greve nos taleiros Brasfels. Hoje, a orientação daqueles trabalhadores que tem lá metalúrgicos é ficar em casa. A orientação é essa dada pelo seu representante legal, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. E nós, como vereadores, e fazendo parte dessa comissão, cabe a nós realmente buscar as autoridades competentes para se resolver. Só deixando bem claro, não vamos abandonar e nunca abandonamos os trabalhadores. Não adianta chamar o Chapinha para fazer piquete em frente ao estaleiro, que esse não é o meu trabalho, e não é o trabalho aqui da comissão, do vereador Rubinho. O nosso trabalho é, sim, falar com as altas autoridades nacionais do Brasil, para que possa intervir e resolver aquele problema. Até porque aquele movimento não surgiu por causa de aumento salarial. Aquele movimento surgiu por causa da perseguição que estava acontecendo com os trabalhadores. Porque os trabalhadores, eles aguardaram até o último momento. Então, cabe agora o seu representante legal dar resposta para os trabalhadores. E esse é o papel. E, em contrapartida, aqui o vereador Chapinha, junto com os demais vereadores aqui, a gente vai estar buscando uma solução para tentar resolver e, principalmente, Rubinho, principalmente, garantir a empregabilidade dos trabalhadores daquele setor.